É a Magnética ganhando de todo mundo, é a Laude sendo surpreendida pela Magnética, é o craque Sheen batendo em criança e em velho também, né? E vamos ver as reações da comunidade aqui, né? Já vai deixando o like aí, rapaziada, que é muito importante. Tô gravando esse vídeo aqui, 9 da noite, tendo que usar boneco, meu cabelo tá muito grande, tem que jogar uma coisa pra segurar ele e vambora. Começando aqui com, cara, tem um fã vietnamita zoando o robô, cara. Robô 1.9.4, Renekton Certified. Caramba, pera aí, o cara é vietnamita mesmo? É, caramba, mano, porra, caramba, até dá RT nisso. Caralho, tem um cara vietnamita zoando o robô. Que ponto chegamos. Aí é foda. Ó, hoje o Yups, ontem o Yamp, foto de MVP combinado dos dois. Ah, tá um ligando pro outro, o que que é isso aí? Beleza, e a NTZ vem pelo Hexa, Permacademy? Permacademy faz isso? Cara, o de hoje tá jogando demais, 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 demais. Esse moleque é bom, ponto final, ponto final. Esse moleque é bom. Estava da NTZ feliz com o evento canônico. Ó, ó o Jokster. Ó o Jokster. Ó o Jokão. Olha o Jokão aqui. Caramba, o Jokão sarrando mesmo, ó. Ele meteu um, aí parou, ele fez um assim, aí parou e fez depois de novo. Foda-se. Ah, esse Jokão tá animado, né? Que satisfação ver esse cara sorrindo, mano. Ó o Aoschi, olha a carinha dele. Olha a carinha dele, mano. Olha a carinha dele. O Damage tocou mais pontos na cabeça do que a Red no CBLO. Ó, quem não sabe, o Damage bateu a cabeça numa maçaneta, uma parada assim. Né, teve que ir pro hospital, deu ponto e tudo. Mas tá tudo bem com a maçaneta, tá, rapaziada? Só contando isso pra vocês aí. Mas o Damage falou que ele tá com mais pontos na cabeça do que a Red no CBLO. Deu aquela farpadinha na Red aí hoje, né? E ele ainda mandou um único player com oito pontos no CBLO. Ele deve ter quatro pontos na cabeça e mais quatro aqui no CBLO agora. A Loulou aí, ó. A namorada do Tox do Cedro da Kid, a Kabum lançou. Esse gif é, cara. A Kabum queimou dinheiro, né, mano? A Kabum queimou dinheiro ou tá queimando ainda, né? A gente não sabe se vai queimar, mas... A Kabum tem uma folha salarial bizarramente alta e o time é horrível. Tá bizarro, tá duro. É o pior custo-benefício da história. É o pior custo-benefício da história do CBLO, né? Ó, o Envy mandou. O que o Goão vai falar comigo de Projeto Gap agora? Brincadeira. Isso depois da vitória da Laude. Isso antes do Envy ter perdido e estar a 0-4, né? O Goão só mandou kkkkkkkkkkkk aqui pro Envy. O Mitas mandou a foto do Maorang e do CEO da Kabum. Todo dia sai um malandro e um trouxa. Ai, aí é foda, cara. Aí é foda, aí é foda. Pô, o Maorang tá jogando nada também, né? Isso daqui. Depois de anos parado é impossível voltar pro CBLO com uma sequência de grande vitória jogando em um time novo. O Tisq e o Sheen ali, né? É, mano. O Sheen só no 4-0, né? Coitado, pai. Tá complicado. O RDT olhou pro lado, sorriu. Aquele sorriso pra não chorar. O pai tá tenso. Hum, quando o pai vai pra essa posição é porque o negócio tá triste. É porque o negócio tá tenso. Que isso, Prodelta? Que isso? Que isso? O Prodelta tá querendo dar... Tá querendo lançar o Prodeltaço, é isso? Que isso, Cade. Obrigado, Elmitas. É. Toda vez que a Cade ganha da Pen, eles brincam nisso, né? Que o Elmitas levou o CIO pra Cade, agora... Ó. O Carlito aqui, ó. Do Fluxo. Por que meu teclado escreve Los Gra... O quê? Tá tão pequeno, né? Los Grandes. Por que meu teclado escreve Los Grandes assim? Só a farpadinha do Fluxo ali pra cima da Los Grandes. Ah, olha só o que o Jojo falou, rapaziada. Pra Nidia ainda mais forte. Sua opinião aí a respeito... Você saiu da Red, teve uma movimentação aí... Eu queria... Sua opinião aí a respeito sobre os mores que estavam rolando backstage... O Cida também... Então... Meio que aconteceu que... Teve uns problemas ali no fim do split. É... Eu não queria sair. Parte do time também não queria que eu saísse. Mas... Aconteceu do jeito que aconteceu. Eu tive que sair... E é isso. Guarda algum ressentimento do time que você acha que a Red tá saindo sem você? Pior que... Do time do geral... Teve uma parada com a Edge e falou que ele não queria que o Jojo saísse, né? Só pra vocês entenderem. Assim, eu não guardo um ressentimento. Mas é óbvio que no confronto contra eles eu quero, assim, ganhar. Quero mostrar que... Eles fizeram a escolha errada. Apesar de eu achar que o Fluxo é um jogador muito bom. Eu sabia que não ia dar tão certo por... Motivos mais internos, né? Do time. Mas... É isso. Eu já sabia que ele não ia dar tão certo por motivos internos do time. Eita! Basicamente, tá num elenco onde a gente tem muitas promessas. Então, você vem com essa carga de experiência que você uma vez teve lá atrás, junto com esses grandes nomes, conquistando vários títulos. Então, eu queria entender também um pouquinho de você. Se você tem algum comentário sobre isso também. Quais são as suas expectativas pra esse elenco, pra esse split? Sobre esse time, eu acho que ele é um time muito bom. Todo mundo é muito bom individualmente. Só que a gente ainda tá no processo de se encontrar. Falando mais agora do AIU, eu acho que eu me dei muito bem com ele, logo de início. Eu acho que ele é um jogador muito inteligente. Ele é bem novo, mas ele é bem inteligente. E ele é muito bom mecanicamente. Então, a gente tá conseguindo trabalhar bem, se adaptar bem. Eu consigo ajudar ele com bastante coisa. Ele também me mostra umas coisas que, pô... Eu não via dessa forma, sabe? Então, acho que a gente tá se complementando bem. É. Teve isso aí, né? Falando que ia mostrar pra Red que a Red escolheu... Fez a escolha errada, né? Entre ele e o Frost, né? Que é a pegada ali que o Jojo falou, né, rapaziada? Cara, é isso, né, mano? Falou um pouco dessa treta aí, né? Que o Aedes queria que o Jojo continuasse. O Frost é bom, mas mesmo assim, ele falou que tem algo interno ali. Que ele já sabia que não ia dar certo. Olha só esse tweet do Pitain, cara. Bem, nos últimos nove anos, a Peng ganhou o mesmo número de CBLOL. Que ganharam de Circuito Desafiante, cara. Seu lugar era B. Não, esse cara aqui, ele é problema da cabeça, mano. O Pitain, ele só faz uns tweets super exagerados, assim, mano. Não tem como, mano. Ó, o BRTT mandou. É isso, o My Bad era pra eu carregar esse game. Acho que teve um outro tweet dele, mais longo. Quer ver, ó? Ó, e não. Não sou refém de ninguém. Isso aqui é um time que precisa estar em sintonia. Eu entrei pra ser um líder e ajudar a comandar dentro e fora de jogo. Sinto que a cada semana que passo, estou melhorando nesse quesito. Mas ainda falta de mim. Vai chegar o momento. Cara, o BRTT chamando a responsa ali nisso, né? O Baiano mandou aqui o áudio do BRTT que vazou, ó. Não. É, ai, ai. Ai, 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 ai. A gente não consegue terminar o jogo. O cara tá forte pra caralho, mano. Não. Mano, o Ezinho é foda nessa aí, velho. O Baiano mandou. NTZ gigantes já podem separar o novo slogan. Todos se acham reis, mas só o INTZ tem seis. Não, e o Ilha das Lendas já fez a imagem, já. Todos se acham reis, mas só o INTZ tem seis. Onde é que vai se encaixar essa sexta estrela? Aqui em cima mesmo, se o INTZ ganhar? O que vocês acham, rapaziada? O que é do ProDelta? E aqui eu vou tomar Copyright. Montagenzinha do ProDelta? Meu Deus do céu. É uma foto de exames, velho. Ai, ai. Ó, falaram que era pro segundo split, só não falaram de qual ano. Esperando o New Metal da Liberty no segundo split que eu tinha prometido. Ai, meu Deus do céu. Tá duro, tá duro de assistir o CBLON, rapaziada. Melhor notificação. Olha o que o Zay mandou pro Toots. Enfia o foguete da Tristana no meu cu. Que isso, Zay? Que isso, Zay? Que isso? Que isso, rapaziada? Ó, essa foi... Ah, o Brunense mandou o Zay dando na boquinha do Toots. Ah, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Isso aqui, ó. Saks patrocinou essa cena de The Office, vamos ver. O moleque vai voltar ele também. Tá mais focado. Eita. Aqui eu vou tomar copyright, né, família? Cara. Por isso, matando os sacos. Muito bom, muito bom, muito bom, velho. Meu Deus do céu. Tem uma outra daqui também, né? Ah! Teve uma promessa aí, ó. Ah, peraí, cara. Aí, NTZ, Gadalod, eu passo live de calcinha, pô. Aí, é brincadeira. Cara, tem o tempo já, guys, que ele tá... Ah, é brincadeira. Só roubou e croque agora pra fazer essa defesa. Olha a Magnética, será que consegue? Se fizerem aqui, eles abrem quatro. Aí, NTZ ganhou. Vitória, aí, NTZ! Ai, 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 já cobrei o AXT também. Vai ter que rolar essa live de calcinha do AXT, né, rapaziada? Ou, inclusive, né, pessoal, só falando, hoje foi um dia, né, que lá no meu Telegram, lá no meu Telegram, só teve calmonstra, tá? Inclusive, essa aqui na NTZ. 5x na NTZ, tá? 5x, 5x. Já mandei até esse aqui lá, ó. Já só tá no bolso e tá gostoso. Só bora, então, que ainda não tá no meu Telegram. Entra aqui, quem quiser criar conta na Betboom, vou deixar o link aqui também, ó. Lá do Mais Esportes, você entra lá no Mais Esportes, você clica nesse link aqui do Betboom, clica nesse link do Mais Esportes, você vai conseguir uma aposta grátis de até 500 reais, beleza? E você consegue, né, e você consegue, tá usando esse, você consegue, meu Deus do céu, usando o link Eric, o cupom ERICLOL e usando o link lá do Mais Esportes, vai dar uma moral pra nós também. E entra no meu Telegram, rapaziada. Deixa eu abrir o meu Telegram aqui pra mostrar pra vocês. Hoje a gente ficou positivo, mais 6 unidades, então quem não tá me seguindo aí no Telegram, ó, teve as betzinhas no Fluxo também, então só cola lá, beleza? Vamos lá, Fluxo, como diminuir a fonte e esse lousa ainda tá muito grande. Eita porra, ô, bonita essa identidade visual que o Fluxo adotou, né? Caramba, curti, curti essa parada do pano azul atrás do croma, né? Ficou legal. Ó, NTZ, o Mais Esportes publicou que a Láudia não foi pra coletiva, a NTZ não teve coletiva no CBLOL, mas como nosso time está coletivamente em primeiro lugar, temos o cupom para você garantir seu uniforme da Magnética. Use o cupom TIKTOK10 pra ter 10% de desconto na sua compra. Eita porra, vamos ver aqui, ó, NTZ também, versus o carreto passado. Versus o passado. Que é NTZ contra, porque foi Láudia contra NTZ, né? Já mandaram. Versus o carreto passado, é isso. Ih, vamos ver isso aqui, que o Corris postou. Olha o copyright, olha o copyright, olha o copyright. Mano, já fizeram o Facecam do Chine, né, cara? Pô, sensacional. Ele com o Fuo, o Chine sem camisa, ele com o trigo. Muito bom, muito bom, muito bom. Ai, ai. O que o Gravitar postou também? Pô, última coisa, mandaram a parada maior bad aqui do Gravitar falando, né? Bad assim, porque o Chine tá mal, né? Salve, meu querido, eu sei que estamos devendo, mas sigo feliz, hein? Temos desencantado. Gravitar, ele bota o time pra cima, né? A primeira eu indo receber logo com todo mundo mostrando um jogo bacana. Obrigado ao apoio de todos, especial uma mãezinha que apareceu no stage pra torcer por mim. Que massa, gosta de Gravitar. A mãezinha dele tava lá também. Né, rapaziada? É isso, pessoal. Não sei se tem mais muita coisa aqui. Deixa eu ver o comentário da galera que eu derretei no Vietnami, tá lá, ó. Tá, é certo. Eu queria poder fazer isso. Com o histórico desse aqui, tem que zoar mesmo, mostrando aqui os históricos do robô de Renekton, né? Eita, porra. É isso, rapaziada. Esse vídeo vai ficando por aqui, então deixa o seu like, comenta aí, né? Vai ajudar demais. Fiquem ligados, aí tem muita coisa pra sair essa semana, tá? Fiquem ligados, fiquem ligados. Não posso dar spoiler, mas... Fiquem ligados, beleza? Vai ter uns negócios pra sair aqui, no Mais Esportes. Então deixa o like e ativa o sininho, tá? Tô falando sério. Valeu.